3, 2, 1 E aí, galerinha do YouTube? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo Eu sei, no mesmo dia, na mesma hora Eu acho na mesma hora Não sei Desde uns vídeos aí que eu postei hoje Acho que foi uns dois Demorou pra caramba pra fazer Só que não, não sei O tempo, se não me engano, é de 3 segundos, eu acho Por aí, por aí Então, o título de hoje Vai ser Pessoas da escola Que perguntam, respondam Essas coisas aí Na escola Sempre tem aquela pessoa que pergunta Pra professora Se é pra copiar ou não Cara, vou falar um negócio pra você, mano Você tá na lousa É pra copiar Você tá na lousa É pra copiar, mano Entendeu? Você tá na lousa pra copiar Se não tiver Então, nem aí Pergunta pra professora Se ela vai fazer alguma coisa depois Ó, conselho, viu? Fiquem atentos Agora, professora Se for esperta Professora Eu sei Toda professora é esperta Mas tem algumas que Enrolam um pouco a cabeça Desculpa Desculpa Então, a professora Ela pode falar Se é pra copiar Ou não É pra copiar Se for pra copiar Copia Respeita a professora Entendeu? Tipo, não responde Não grite com ela Tem algumas pessoas Na escola que grita Com a minha professora Tipo, tem um Não vou falar o nome dele O Censurado Entendeu? O Censurado Não sei porque Eu tô fazendo O quê? Então Sempre tem aquela pessoa Que pergunta Você vai dizer pra copiar Ou não Mano Por que existe lousa? Por que existe caderno? Por que existe lápis? Pra você escrever Desenhar essas coisas Mas chega na hora Na lousa Se tá escrito Alguma coisa Copia Ok? Agora se a professora Falar que não é pra copiar Não copia Se a professora Falar que é pra copiar Copia Mas Ué Dudu Ô José Tanto faz O apelido que vocês Colocarem Aí nos comentários Aí nos comentários Aí nos comentários Eu vou colocar Como meu apelido Mas se for Aquele apelido Que Tipo Tipo Ele Como eu posso falar Pra vocês Hum Que ele for Tipo Sei lá Que Não sei Eu vou acabar Esse vídeo Por aqui Tô brincando Esse é um vídeo Um pouquinho mais grande Ok? Dos outros Teve um vídeo aí Que eu postei Vamos colocar Esse título aqui Como Falando sobre Meus vídeos Que eu postei Primeiro vídeo Não vai ser mais na escola Me desculpa Pessoal Eu vou fazer um vídeo Se Ah Olha Lembrei Vou falar os dias Que eu vou postar Vai ser Sexta Na verdade vai ser Segunda Quarta E Sexta E sábado Ok? Quatro dias Anota aí Segunda Sexta Na verdade Segunda Quarta E sexta E sábado Ok? Então Vamos lá Sobre o meu vídeo Do gatinho danado O gatinho danado Ele é do meu amigo Raul Iiii Tamba É Raul Tô nele É o Censurado Mano Me desculpem Por falar o nome dele Eu esqueci E vocês devem Devem tá escutando Esse barulho Não sei Cara Muito obrigado Pelos três inscritos Uh Só que não Eu já falei No outro vídeo Mano Eu não vou colocar o link Por causa que eu não sei Ok? Me desculpem Vocês devem tá me xingando Agora Que cara burro O cara não sabe Colocar o link Do vídeo dele Me desculpem E parem de me xingar Tudo bem? Então Vamos lá Eu já esqueci Deixa eu tentar lembrar aqui Por favor Opa Opa Pera Lembrei Os vídeos Teve um gatinho aí Um gato Do meu amigo Eu já falei o nome dele Se vocês querem escutar Voltem o vídeo Não sei porque Eu estou aconselhando isso Meu Deus Meu Deus Então Sobre esse vídeo Mano O gato Dele É muito safado Tipo É muito Sabe Ele faz coisa Que Nenhum outro gato faz Sei lá Ele pode ser um gato normal Mas quando chega na hora Conheça ele Conheça ele O menino danado Mano O cara Arranha fio Na verdade Ele morde fio Ou arranha com os dedinhos dele Quem tem unha É óbvio Né Todo mundo tem Ele Tipo Ele fica na frente da televisão Quando ele está assistindo Quando Meu amigo está assistindo A mãe dele Sei lá Tanto faz Mano Ah E eu vou trazer um vídeo aí Sobre meus Brinquedos Se vocês querem que eu trague esse vídeo Deixem like nesse vídeo aqui Ok Nesse vídeo Nesse vídeo Então Bora lá de novo Cara Está demorando demais Eu nunca fiz um vídeo tão longo assim Bora para o segundo vídeo Vocês devem estar falando Mas o cara nem terminou de falar do vídeo do gato danado Por quê? Eu tenho que terminar isso logo Tá? Hoje que dia mesmo? Domingo Tá Domingo Vamos fazer assim À tarde eu posto o vídeo Ok Cinco dias Domingo Sábado Sexta Segunda E quarta Já decorei Já decorei Já decorei Já decorei Então galera Vamos lá O vídeo do meu primo Brisado Olhando para a TV Cara O cara ele fica muito atento Tipo Muito atento mesmo Mano Olha para ele Tá Ele não faz nada Tipo nada mesmo Ele está olhando para a TV Sem fazer nada Ele está concentrado Ele quer saber o que vai acontecer Naquele programa Ou naquele desenho Ou naquele Sei lá Tanto faz Então Mano Ele fica tão de olho Tipo Ele fica tão atento Que ele não olha nem para o lado Só olha para o lado Se eu gravar ele Eu vou pegar o melhor vídeo aí Se conseguir Se eu conseguir Eu vou Pegar Eu vou gravar um vídeo rápido Que não fiz Um vídeo rápido Mano O cara Ele é tão Tipo Tão É Viciado na TV Que ele Tá Ele acorda Já vai para a TV Que nem eu Igualzinho É Eu O acordo de manhã Tipo A minha mãe Ela leva O meu irmãozinho O E Now Só que não Esse não é o nome Verdadeiro dele O nome censurado dele Ok Mano Eu estou fazendo o que Meu Deus Então Vamos continuar Mano Eu já esqueci Meu Deus Se vocês querem Que eu continue Esse vídeo Deixa like Se inscreve Por favor Eu estou pedindo muito Oi Essa é minha Mano Eu quero que vocês se inscrevam Deem like Por favor Eu quero trazer vídeos para vocês Para vocês se divertirem Eu sei Tem muitos Canais aí Que vocês podem ser inscritos E Eu vou dar um nome de canal Do meu amigo É Pablo É Pablo Gamer 2018 Decora aí Pablo Gamer 2018 Pablo não é o nome Verdadeiro dele Ok É só um apelido Pablo Gamer 2018 Tudo bem Pablo Gamer 2018 Tudo bem Decorou Se vocês não decoraram Volta esse vídeo Para vocês decorarem Então Tchau Eu já vou terminar Aqui E fala Tchau 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 Tchau